Essa foi a história. O povo brasileiro aprendeu que não vai fazer ponto para o passado. Nós não vamos aceitar o que está propondo o BNDD. A ponto para o passado. Com vagas, quando novamente se repetiu. Essa é a mesma encrenagem. Esse mesmo condomínio galpista que está hoje nos atacando. Há 60 anos atacou Getúlio para combater as conquistas do povo, o petróleo e a Petrobras. A mesma, o mesmo condomínio. Hoje tem uma invenção e um juiz que é um turcano de coca. Essa tal dessa lava jato, naquele tempo era a República do Galeão. Hoje se fala em Petrolão, com Getúlio se falava no Mar de Lama. A narrativa da elite sempre foi a mesma. Ela se incomoda com as transformações sociais. O Jango foi do mesmo modo contra as reformas de base, contra a reforma agrária. Nós aprendemos com a história. Em vagas, o povo e a sociedade reagiram depois dele morto. Em pastelar a tribuna da imprensa, botaram para correr os nobistas. Com o Jango, vamos reagir depois também. Muitos foram presos, outros tantos foram exilados. Muitos foram mortos. E uma foi presa, essa mulher digna que preside esse país e que estão querendo Getúlio. Foi presa, resistindo e lutando pela democracia que agora eles querem sacrificar de novo. Nós aprendemos com a história. Não morre. Nós fomos reagir depois, em 54, depois de 64. Agora nós vamos estar na rua e não vamos sair, porque não vai ter golpe. A reação da gente vai ser para evitar o golpe e voltar para correr os malpistas à frente da Rede Globo. Eduardo Cunha, Michel Deney, Jarba Vasconcelos e esse PSD que tanta vergonha nos traz. Um abraço, companheiros e companheiras. Não vai ter golpe. Golpe. Não vai ter golpe. Agora vai falar, companheiro deputado estadual, pessoal, companheiro Alisson Silva. Gente, boa noite. Eu vou ser rápido até porque nós já falamos lá no início, na concentração. Já demos ali o nosso recado maior. E a gente vai aqui apenas fazer um arremate para mostrar que isso aqui é um processo que não está começando agora e que não vai terminar agora. Quero dizer que eu estou muito feliz com o que vi na tarde de hoje. O que nós vimos e o que nós mostramos para a imprensa, para a sociedade, para a opinião pública, para os golpistas principalmente, é que essa luta não é uma carreirinha curta, não. É uma maratona. Se eles estão achando que vão dar um golpe com o ato de domingo, realizando majoritariamente por quem tem nojinho do povo, porque é disso que se trata, nós estamos mostrando aqui que a luta política é uma maratona, que é feita todo dia, que é feita com permanência e que aqui tem muito mais do que apenas cidadãos e cidadãs. Aqui tem militância política, aqui tem gente que construiu as conquistas da democracia desse país, aqui tem gente que construiu a Constituição de 88, aqui estão as pessoas que fizeram a construção das conquistas, conquistas essas que estão por trás da verdade, da ira das elites desse país.